Música Tira o nabo da terra E a mulher já vai começar a chocar No céu uma explosão Olha ali o Madibu roubando o cão Chão empoeirado vai limpar Caras roxos vem girando Começou a treta e o Gohan nem se trocou Transformou à toa, ninguém vem lutar Belo cinto, disse o mini frisa Parece que o Gohan enjoou de laranja Faz toda uma pose e fogo sai Faz gancho com a sua mão E quebra o chão Depois bora dar rolê com o dragão Música 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 Música